Mais de 580 bilhões de reais. Esse foi o valor investido em todo o país nos últimos três anos em obras de mobilidade urbana, habitação e infraestrutura. São recursos que vêm do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que concluiu mais de 82% das ações previstas. O Programa de Aceleração do Crescimento investiu até dezembro de 2013 583 bilhões de reais em obras de infraestrutura de energia, transporte, habitação, mobilidade urbana, saneamento e abastecimento de água. Cerca de 82,3% das ações previstas para o período de 2011 e 2014 foram concluídas. No total, 76,1% das obras programadas já foram executadas. Na área de transporte, os empreendimentos totalizaram 44 bilhões de reais. Foram 3.080 quilômetros de rodovias construídas e 21 empreendimentos em portos concluídos. O PAC também concluiu nos últimos três anos 639 quilômetros de ferrovias, além de, em 2013, finalizar 26 obras em 15 aeroportos brasileiros. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, disse que as obras de infraestrutura já realizadas são essenciais para o desenvolvimento do país. Com o PAC, nós recuperamos a estratégia de planejar obras de infraestrutura no país. Foi assim com o PAC 1, foi assim com o PAC 2, o Minha Casa Minha Vida 1 e 2, com o plano de concessões, assim, infraestrutura, o PIL, o Programa de Investimento em Logística. Ou seja, esse passou a ser, no governo federal, um processo permanente. No setor de energia, foram investidos quase 197 bilhões de reais. Houve aumento na capacidade de geração de energia no país. Foram 10.200 megawatts a mais, além da conclusão de 31 linhas de transmissão. No setor de habitação, foram investidos 328 bilhões de reais para a construção de mais de um milhão e meio de moradias, beneficiando mais de cinco milhões de brasileiros. O PAC também investiu mais de dois bilhões de reais em mobilidade urbana, saneamento básico e prevenção em áreas de risco. No Luz para Todos, foram investidos 7 bilhões e 700 milhões de reais, benefícios para 10 milhões de famílias. Se tornou natural no nosso processo ir planejando os próximos passos e vários setores da economia estão pedindo isso ao governo, especialmente uma área importante da infraestrutura, como a construção civil, que pede a continuidade do Minha Casa Minha Vida 3. para a construção civil, que pede a continuidade do Minha Casa Minha Vida 3. para a construção civil, que pede a continuidade do Minha Casa Minha Vida 3. para a construção civil, que pede a continuidade do Minha Casa Minha Vida 3. para a construção civil, que pede a continuidade do Minha Vida 3.